sábado hoje é sábado à tarde aí eu tô fazendo esse vídeo aqui que é pra vocês verem que sábado praia é só nós pelo menos sábado à tarde né ali a nena com a cervejinha claro barulho vocês devem estar ouvindo no fundo é o vento E aí E aí E aí